Você foi no São Paulo Fashion Week, daqui a pouco a gente vai mostrar também umas coisas que você viu por lá, né? Eu já tô indo todos os dias, vou pra lá hoje depois daqui e tá uma loucura, amiga. Tem muita coisa legal? Tem, sabe? A gente, assim, pessoal de moda, tava conversando e tal, a gente tá achando as marcas bem pé no chão, assim, tão fazendo coleções bem comerciais e bem usáveis. Quer dizer, tudo que dá pra gente, é, você falou isso, né? Dá pra gente usar, não é uma moda de passarela só, né? Não, não é aquela moda de passarela que você olha e fala, mas não dá pra usar isso no dia a dia. E peças, assim, que não são tão marcantes, sabe? Assim, que você pode comprar e que elas vão durar depois. Eu acho que, finalmente, as marcas estão se focando no comércio mesmo, né? Porque, no fundo, no fundo, o final que conta é que precisa vender e precisa pagar as contas, né, gente? É, mas sabe o que eu acho? Que o São Paulo Fashion Week, assim, junto com as marcas todas, começaram a perceber que não adianta ter uma moda de passarela. Tem uma moda, tudo bem, uma outra peça que você faça, mas uma marca que coloca só moda de passarela, não vende, gente. A gente tá num mundo que passa por uma crise severa, e no Brasil não vai... A gente tem ainda, né, alguns estilistas como Fausto Rathen, Lino Vila Aventura, que são bem conceituais e tal. Mas a maioria das marcas tá bem pé no chão e tá fazendo uma coisa bem comercial. Daqui a pouquinho vamos te mostrar. Mas antes, vamos pro certo e errado com as famosas? Vamos lá. A primeira, Sabrina Sato. O que você achou do visual dela? É o baile da Anfar, né, que aconteceu sexta-feira passada, ela veste Givenchy. E eu achei o seguinte, Kátia, o look ia bem, né, é um macacão preto, né, aqui essa parte se junta, né, na calça. Não é macacão? Achei que fosse blusa e calça. Não, não, é um macacão. Só que ele tem vazado nas laterais e a parte de cima é toda bordada, inclusive o cos, né, onde começa a calça. Ele vai muito bem, só que ele tem dois poréns. O peito dela tá muito fora, né, assim, tá faltando um pouquinho de tecido aí, o peito tá muito à mostra. Você acha que tá muito apertado? Acho que tá um pouco apertado e acho que faltavam uns dois dedinhos aqui, porque ela tá praticamente, assim, com o peito inteiro de fora. E a segunda observação é que essa sandália de tiras não ficou boa com essa calça. Os dedos estão muito à mostra, tá vendo? É uma sandália muito esportiva, né, então assim, a tira tá muito pra trás. Mas o ideal da sandália de tiras finas é que as tiras fiquem em cima dos dedos, né, e aqui não. A tira tá totalmente depois dos dedos, o que tá na sandália um pouquinho mais esportiva. Quer dizer, parece que você depende da, sei lá, da postura que você tá, parece que você tá descalça, né? Isso. E aí o que acontece? Ela deixa a desejar pra um look como esse. O ideal aqui seriam escarpantes de couro ou de verniz preto, que alongaria ainda mais a silhueta e deixaria o look perfeito, tá? Então, eu vou dar errado por esses dois motivos. Pelos dedos à mostra na sandália, que a sandália de tiras não foi a melhor opção. E pelo seio que tá muito à mostra. Agora, o macacão, no tamanho correto dela, ficaria bem legal, né? O macacão bonito, né? O macacão tá lindo, lindo, lindo. A única coisa é que assim, não tem como, né? Não tem como, assim. E ainda quando você tem prótese de silicone, fica super marcado, né? Então, não é elegante. Errou, Sabrina Sato. No tamanho, pelo menos, né? Tamanho bem, mas tem dois poréns. Próximo, Luciana Gimenez. Que vestido esse, né? É, a Luciana Gimenez é fã dessa estilista, que se chama a Marta Medeiros, que trabalha muito com esse tipo de renda do Nordeste, né? Que é essa renda característica da marca dela. E aí, ela, em outras edições, também vestiu a mesma marca, só que em outras cores, o último era preto. E aqui, Kátia, o vestido é lindo, tá impecável. Tem um decote nas costas muito bonito. O acabamento. Não tem grande novidade, né? Com relação à renda e tal. Tem um decote frontal também, super profundo. Mas a novidade desse vestido é a cor, que é esse verde, quase um azul turquesa, mas ele é mais fechado, ele é mais pra verde, porque na foto estoura, né? Tá. Mas o ponto principal são essas borboletas aplicadas, como se fossem sair voando do vestido. Bonita, né? Que borboletas estão em alta, tanto nas estampas com borboletas, como assim, aplicadas como um broche ou uma intervenção na peça de roupa. Você também pode comprar stickers de borboletas em bazares de aviamentos e aplicar nas suas jaquetas jeans e tal. Customizar roupas, camisetas, jaquetas, o que você quiser, que isso também é bacana, tá? Você sabe que esses dias eu tava assistindo a Luciana? Acho que foi o dia que ela entrevistou o Bate, foi? Ela tava com um vestido, parecia ser branco, mas eu acho que era tipo off-white. Que vestido lindo! Eu não vi. E eu fiquei bem de olho, eu não tomara que caia, que tinha um zíper lateral, mas tão bem costurado que você mal via que era um zíper. Gente, maravilhoso! E outra, né? Pra usar branco, gente, precisa ter o corpo. Ah, mas ó... Não, ela tem, né? Ela tem, ela tem o corpo. Muito lindo! E sabe o que foi legal, Cátia? Ela foi com o filho no baile, levou o filho, o Lucas, né? Eu vi, é verdade, como tá grande, né? Tá gigante já, já tá o mocinho. E aí ela complementa o look, né, com joias, puxando pro ouro branco, como os detalhes dos bordados nas borboletas, e a clutch, né, plenamente oval, também puxando para o prato. O que lindo, perfeito, acertou. Que bom! Próxima! Vamos ver? Vamos! Quem é? Débora Seco. Eu volto pra gente falar da Débora Seco. Agora, você aí de caso, fica olhando essas beldades todas. Débora Seco. Nossa, essa menina tá bonita demais, né? Tá, né? Ela emagreceu pra caramba, Cátia. Olha que ela tá magrinha. E esse é um... Esse é lurex? Que tecido que é? Pode ser que sim. Porque ele marca até a alma e não tá muito nada nela, né? A gente tem duas fotos, né, assim. A gente tem uma foto que foi a foto que ela postou do look, que é uma foto posada, né, em que ela tá super ereta, na postura certa, mãozinha na cintura, encolha a barriga e tal. E aqui a gente tem a foto dela no baile e no red carpet. Aí a gente já vê uma diferença nítida, né, entre as duas, né? A diferença de uma foto posada e de uma postura um pouquinho mais relaxada. O look está correto, tá? Não tem o que dizer. Porém, a minha única dica aqui é que vestidos como esse, que são retos e que facilmente podem sair do lugar, por causa de fenda, em tecidos que marcam como esse, não são tão confortáveis pra gente, porque qualquer posturinha errada já desmerece o look. Então, assim, tenta evitar, tá bom? Então, só por isso, porque a maioria das fotos vão ser desfavoráveis do que favoráveis como essa, tá? Mas o look lindo, o vestido é belíssimo. É baumante. Qual das duas fotos ela estava no espelho? Estou eu analisando aqui, porque a fenda... Nessa foto está de um lado, numa perna e a outra está na outra. É porque aqui eles viram, né, por causa do backdrop. Ah, então é isso. É. Vai dar uma diferença incrível, né? É. De postura, de tudo. A foto correta, na verdade, é assim. É o contrário. É. Ai, agora entendi. Então, errou, né? Não, na verdade, ela acertou, mas a dica é essa, tá? Tá. O look, assim, nessa foto, não tem o que dizer. Tá perfeito. Perfeito, impecável, parece lookbook, né? É naquela. Tandália de tiras finas também preta. Olha só a tira, tá vendo? Mais pra frente. Bem mais pra frente do que a outra, né? Agora, a única coisa é, quando você optar por um vestido que não favorece tanto a silhueta e que vai ficar incômodo, tenta optar, então, por outro modelo, por causa da foto, que você não vai ficar tão bem. Ou então, não esquece, fica sempre numa postura adequada. Mas ninguém fica de estátua, né, Kátia? Não dá, é impossível. Você viu? Até a Débora Aseco, que é maravilhosa, tem uma foto que você fala, e essa não ficou tão boa, pra você em casa não se desanimar. Olha a diferença, nem parece a mesma roupa. Não, não parece mesmo, né? Verdade. Agora, Júlia Nariza chegou hoje aqui, a gente conversando, disse que tá indo sempre no São Paulo Fashion Week. Riquinho, foi com você, né? Foi, foi. E a gente foi ontem, porque teve a Gisele, né, a despedida dela das passarelas. Um mamu. Então, a gente gravou. Nossa, Kátia, gente, é uma coisa. Vocês acham que é glamour? É glamour zero. Pra fazer o vídeo que eu fiz ontem da Gisele, eu estava em cima de uma cadeira. Pra conseguir fazer? Pra conseguir fazer ela no backdrop. É? Vamos ver como foi a matéria? Olha lá, rodou. Programa Mulheres, estou eu e Juliana Nariza, hoje aqui no São Paulo Fashion Week, que faz 20 anos. E tem outra pessoa que faz 20 anos também, mas é de carreira, não. É você, que é Gisele Vincen. E que hoje fez a sua despedida das passarelas. Foi bem emocionante, mas chorou, mostrou os filhos. Mas, além do mais, nós também conversamos com celebridades como Eliana, Paula Fernandes, que tinha também a Fabiola Raiper, já falando algumas coisinhas do mundinho pantanoso dos famosos. Além de que falamos de moda, né? Além dos fashionistas, falamos com Donata Meirelles, Mônica Salgado, Consuelo Blocker e Arlindo Grunde. Ah, tem muita gente boa, não é? Assista aí, São Paulo Fashion Week, 20 anos, no Mulheres. Estamos aqui com a Mônica Salgado, editora de redação da revista Glamour no Brasil, que está aqui esperando para começar o desfile do João Pimenta. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho das tendências verão 2016, Brasil. Então, vamos lá. Eu acho que tem uma década que é uma década que não é exatamente nova, que já vem sendo trabalhada na moda umas duas estações, mas acho que continua com muita força, que é os anos 70. Então, a gente está vendo aí, principalmente a cartela de cores dos anos 70, que é a coisa dos mostadas, do tijolo, das cores meio de pedras preciosas, tem muito verde, assim, profundo, saias mais longas. Tem a coisa do artesanal também, das técnicas artesanais, que é uma coisa super 70. Então, a gente viu hoje na Lolita trançados, patchworks, macramê, lés. Então, essa coisa artesanal, esse perfume, assim, do feito à mão, é muito anos 70. E também é uma coisa que a gente está vendo com muita força agora. Então, eu acho que é a tendência, a maxi-tendência mais importante do verão. Como é que é a entrada, por exemplo, de celebridades que não são exatamente modelos, assim, para, por exemplo, desfilar, que é uma coisa que tem acontecido? É um conflito ou cabem as duas coisas dentro deste mundo da moda? Acho que cabem todas as coisas. Acho que a gente chegou num ponto hoje, no mundo da moda, em que a gente sabe que a moda, ela não acontece só na passarela, ela não é lançada na passarela. Isso acontecia lá nos anos 40, até os anos 50. Hoje em dia, eu acho que a gente vive um grande show. A passarela é um dos elementos, é um dos fatores lançadores de tendência, mas a gente tem as ruas, a gente tem o Instagram, a gente tem as blogueiras, a gente tem as formadoras de opinião, a gente tem as revistas, também que são super importantes. Então, hoje em dia, a moda nasce de diversas mães. Então, eu acho que as celebridades, elas são uma maneira também de linkar um universo que foi por tanto tempo mais inatingível que a moda de passarela, linkar com a vida das pessoas, com a vida diária das pessoas. Porque a celebridade já na novela, ela entra na sua casa todo dia. Então, eu acho que é uma democratização da moda. E é um recado assim, olha, gente, o mundo mudou, a moda mudou, a moda está em todos os lugares. Então, eu acho que não é hora de segregar, é hora de incluir, de juntar forças. São Paulo Fashion Week, 20 anos, estamos aqui com Eliana, Eliana, que está sempre elegante. Verdade, gostou? Obrigada. Não, está linda, como sempre. Muito obrigada. Eliana, despedida da Gisélia, como será que é a sensação da pessoa de se despedir de uma coisa que a pessoa fez da vida, né? Então, eu acho, assim, sinceramente, eu acho que é uma verdadeira paixão que ela tem ao ofício. Eu entendo que ela pode parar a hora que ela quiser, mas eu acho que ainda, em alguns momentos especiais, ela vai sendo, ah, vai, vai, ela vai voltar, eu tenho certeza, em alguns momentos sim, mas eu entendo perfeitamente, eu entendo perfeitamente que hoje a família, a maternidade é algo que seja mais importante nesse momento da vida dela. Ou seja, como mãe, você já pensou nisso? De repente, uma hora dá um tempo, isso não passa, nem perde a sua cabeça. Não, a princípio não. É porque eu consigo conciliar bem meu trabalho, tanto como apresentadora, mas eu entendo que viajar o mundo inteiro, assim como ela, ela tem notoriedade mundial, né? Não deve ser fácil para uma personalidade como ela viver e fazer o trabalho como ela faz. Ela tem que realmente optar por alguns momentos especiais, como esse, por exemplo. Ela vai parar um pouquinho, mas eu acho que em alguns momentos especiais ela volta. Eliana, para encerrar, quando conversamos a última vez, estava para você começar a fazer o programa ao vivo. Agora já fez. Como foi? Ah, eu adoro! Estou muito feliz. É muito gostoso, é vivo, é real, é a coisa acontecendo ali, como ela tem que ser. Em tempo real, sem cortes, sem adições. Tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Obrigada. Obrigada a vocês. Donata Beirelles, diretora de estilo da revista Vogue Brasil, que vai falar um pouquinho o que ela acredita que são as tendências do verão 2017. Bom, vou falar bem rápido, porque eu ocupo em seus lugares, mas vem muito branco, muito caque, cores neutras, muita roupa leve. E o Brasil está com tudo. Ele saiu da moda praia e agora ele tem o estilo próprio. Uma pergunta, a moda, ela é para todo mundo hoje em dia? Lógico, com a globalização, ela é para todo mundo. Não dá para ser diferente. Fast fashion fez com que todo mundo pudesse ter oportunidade de estar vestindo uma coisa legal. Bom, programa Mulheres, é chegada a hora. Daqui a pouco a estrela aqui da data de hoje vai estar por aqui. Mas dá uma olhada na muvuca que está aqui. O pessoal já está de olho, porque Gisele daqui a pouco pinta aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrá-la, para falar a verdade, mas a gente vai se envolver ali. Trouxe uma câmera que é grande também, que ajuda, né? Né, câmera? Você vai conseguindo, vai. Fala para mim que vai. Então tá, vamos ver se a gente consegue. Pensa que é só glamour, né? É nada, rapaz, esse trabalho. Arlindo, o que você está achando desse São Paulo Fashion Week? Antes de qualquer coisa, um beijo bem grande, Kátia. Te adoro, tá? Fashion Week está incrível, com muitas tendências que valorizam o corpo da mulher brasileira. Eu acho que a gente está em um evento bastante comercial, um evento que tem a moda que está na passarela, mas que vai para a vida real também. Tá bacana, são 20 anos de evento, né? Então acho que é bem legal. Também achei que está mais comercial do que nunca, né? Acho que as marcas finalmente perceberam que vender, né? Importa. Eu acho que as marcas perceberam que hoje a situação econômica do mundo não permite que uma roupa tenha um prazo de validade de 3 ou 4 meses, ou até de 6 meses. A gente quer comprar uma roupa e quer usar ela o ano todo, ou o ano que vem, ou depois, entendeu? Então acho que as marcas e estilistas estão pensando bem nisso. Arlindo, fora isso aqui no São Paulo Fashion Week, hoje temos uma data importante, que é a aposentadoria de Gisele das Passarelas. Qual é o impacto disso nesse mundo da moda? Olha, é inevitável, né? Que ela causa um grande impacto, até porque ela é única. Eu costumo comparar ela com a Nádia Comanetti, que foi uma grande dinastra, então vem outras dinastras boas, vem. Vieram outros modelos boas, vão aparecer, vão, mas como ela, só tem uma. Então acho que ela traz esse forte impacto pra marca, e vamos combinar que é um retorno comercial muito grande. Além da mídia espontânea, tem a mídia impressa, tem a mídia paga, e tem as vendas também, que a gente sabe que tudo que ela usa, no outro dia vende. É mais fácil ou mais difícil fazer a moda no Brasil? Porque a gente fala de dimensões continentais desse país, e culturas muito variadas dentro do próprio país. Se desfazer, você quer dizer produzir ou vender? Produzir, é, e criar uma identidade, uma tendência. Pensando que a gente tem várias culturas dentro do Brasil. É, eu não tinha pensado nisso. Porque a gente sempre tende a encontrar uma tendência que tem que estar boa pra todo mundo. Mas como eu também sou da família dos Pascolato, que tem a tecelagem, a gente sabe que as cores que vendem no norte e no sul são diferentes. Numa mesma estampa, a gente cria colorações para o norte do Brasil, para o sul do Brasil, porque muda muito, né, o clima. Eles gostam mais de pôr, né, colorido. O norte. É. Então, acaba se tem, é uma boa pergunta. Você tem que se adaptar fazendo coisas como essas, né, e lógico o clima. Porque a gente sendo em vertical, o clima muda muito. Ai, ficou difícil. Estamos aqui, as postos. Daqui a pouco o Gisele vai aparecer ali, vai fazer. Vamos tentar falar com ela. Não sei se a gente vai conseguir, mas dá uma olhada na confusão que é isto aqui. E na hora que ela aparecer, vai ficar pior. Não sei se a gente vai conseguir, mas dá uma olhada na confusão. Não sei se a gente vai conseguir, mas dá uma olhada na confusão. Fiquei maravilhada. Eu amei. Ela é maravilhosa. Ela tem um carisma, assim, que é uma coisa assim, é sem condição, gente. Eu acho que assim, é igual eu estava comentando, eu acho que a pessoa bela, ela tem que ser bela por dentro. A Gisele tem um negócio especial demais com ela, assim, ela tem um pozinho, tem gente que chama que é carisma, que é estrela, mas ela é maravilhosa. Um beijo pra ela, olha aqui, fez tudo certinho, eu acho que assim, seu trabalho é magnífico até agora, vai curtir sua família, vai curtir sua... Acho que não é aposentar, né? Eu acho que ela vai dar um tempo. Paula, a vantagem de ser cantora é que não precisa aposentar nunca. A voz que eu acho que não aposenta. Na verdade, independente do que seja, eu gosto, amo o que eu faço, então, acho que eu não devo aposentar não, né? Você não pensa nunca, nem pra descansar um pouquinho? Não, a gente já dá um jeitinho de descansar, quer dizer, eu acho que tudo nada é como uma agenda bem administrada, sabe? Porque eu amo o que eu faço e equilibro a minha vida lá com o meu cantinho, lá com a minha roça, eu acho isso ótimo. O glamour dos palcos e tá na simplicidade do meu canto. Qual a importância da moda na sua vida e na sua carreira? Ah, eu acho, eu como mulher, né? Eu adoro ver o novo, eu acho que a moda, ela é muito mutante, né? E é legal ver como que vai passando o tempo e vai voltando aquilo que há 20 anos atrás usava, de repente volta repaginado. Eu acho isso fantástico. Eu quero vir mais vezes. A música tem um pouco disso também, não tem vai e volta, não é verdade? Eu já regravei bilhões de canções que foram gravadas há 30, 40 anos, a minha maneira, de forma que ela não perca a essência, com uma roupagem mais moderna, por que não? Sempre, sempre é bom renovar. Olha, você é tão simpática. Por que tem gente que ainda insiste em falar que você é antipática? Me diz. Eu não sei, eu acho que é porque eu não tenho nada pra falar. Qual o tamanho do buraco que fica pro mundo da moda com a despedida da Gisele e das passarelas? Eu acho que não fica buraco nenhum. Eu acho que a Gisele é maravilhosa. Ela cumpriu um papel maravilhoso como embaixadora. Não é muito mais da beleza, mas da moda brasileira no exterior. E eu achei extremamente sábio quando ela fala assim, olha gente, eu tô cansado e já deu. E abre espaço pra outras. Que tenhamos Gisele, que o Brasil tem muitas, né? Que tenhamos Gisele negras, mestiças, amarelas, o Brasil inteiro. Também trilhando o caminho de Gisele Bündchen. Tudo da moda tem muito bastidor assim, com fofoca, sei o que é. Não, eu acabei de saber uma. Opa! Puta, vai! Eu escrevi ainda pro meu blog, eu vou escrever daqui a pouco, quando eu chegar em casa. Passa pra gente, vai! Gente, a Paula Fernandes foi barrada. Não entrou? Ela foi barrada, não, ela entrou, mas ela foi barrada. Ficou lá tentando convencer o segurança, isso uma pessoa viu e me contou. Ficou lá que nem uma louca tentando convencer o segurança. Depois de muito sua camisa conseguiu, tadinha. Acho que ele não reconheceu. Agora assim, me fala uma coisa. Vamos falar que eu sou azeda, né? Mas eu tenho que falar. Fala, fala, fala. Aí na boa, vai. O difícil da Gisele não empolgou não, né? Porque a Gisele, na minha opinião, ela fez a mesma coisa que ela sempre fez. Entrou, saiu, entrou, saiu, e dois, tchau. Mas é sempre assim, né, Fabi? Então, mas... Ah, eu sei que é. Mas sei lá, como ela não disse que é a saideira dela, que ela era despedida? Mas você viu ela chorando? Não, ela chorou, isso sim. Mas eu acho que ela... Foi três dessa vez. Ah, eu acho que ela podia ter feito um pouco mais. Sei lá. Não sei, eu acho que é a mesma coisa de sempre. Tirando o choro, claro. É, eu acho que é a mesma coisa de sempre. É, eu acho que é a mesma coisa de sempre. Tchau. 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 Você acredita que ela vai se aposentar mesmo? Eu tenho uma teoria que eu acho que ela não vai mais desfilar, mas que não foi o último. Ela tem contratos internacionais, que ela deve ter cláusulas lá, que ela deve ter que cumprir. E no caso, por exemplo, vamos supor que um Karl Lagerfeld da Chanel vá se aposentar e convide Gisele Bündchen para desfilar em seu último desfile de aposentadoria. Você acha que ela não desfilaria? Ah, eu acho que ela desfila. Eu vi uma entrevista dela que ela disse que ela vai continuar fazendo os ensaios fotográficos, vai continuar trabalhando como empresária, mas eu não acho que ela vai largar a passareira. Não, eu acho assim que ela vai dar um tempo, né? Mas não vai ser... Menina? Ela vai reaparecer sim em algum desfile ou outro, mas vai ser muito raro. O tempo dela com 431 milhões de dólares na conta bancária, ela não precisa também mais fazer tantos desfiles, entendeu? Acho que é isso, ela quis botar um marco assim do tipo, olha pessoal, vou me aposentar das passarelas, porque agora eu não vou mais fazer tantos desfiles como eu fazia antigamente. Mas que foi o último do último, eu acredito que não. Acho que não. Agora a Fabiola... A Fabiola, gente, é muito engraçada, gente. Olha o que diz a Fabiola Hyper. É. Depois dizem que ela não é venenosa, mas... É que ela falou também pra pessoa certa, né? Sobre a Paula Fernandes. Quando eu vi a Paula Fernandes, eu falei pro Riquinho, vai sozinho, que se ela me vê lá, olha lá, que é pior. Põe o áudio. Meu blog, eu vou se ver daqui a pouco quando eu chegar em casa. Nossa, pra gente. Gente, a Paula Fernandes foi barrada. Não entrou? Não, ela entrou, mas ela foi barrada, ficou lá tentando convencer o segurança, isso uma pessoa viu e me contou. Ficou lá que nem uma louca tentando convencer o segurança, depois de muito sua camisa conseguiu, tadinha. Acho que ele não me reconheceu. Agora, se eu falar uma coisa... Vamos falar que eu sou azeda, né? Não, não, não. Mas eu tenho que falar. Fala, fala, fala. Aí, na boa, vai. O estilo da Gisele não empolgou, não, né? Porque a Gisele, na minha opinião, ela fez a mesma coisa que ela sempre fez. Entrou, saiu, saiu e dois, tchau. Mas é sempre assim, né, Fabi? Então, mas... Ah, eu sei que é. Mas sei lá, como ela não disse que a saideira dela era despedida? Mas você viu ela chorando? Não, ela chorou, isso sim. Mas eu acho que ela... Fez três dessa vez. Ah, eu acho que ela podia ter feito um pouco mais. Não sei, eu acho que ela é a mesma coisa de sempre. Tirando o choro, claro. Ela se emociona. Olha, será que a Paula foi barrada mesmo? A mesma coisa. Cátia, acho que foi sim, mas depois ela entrou. Porque tava um inferno, você não tem noção. Ninguém sabia nada, se ela ia fazer backdrop, se ela não ia, onde era o camarim. A gente vai não conhecer a Paula Fernandes. Não tavam divulgando nada, nada, nada. E tava assim, tava mais difícil que entrevistar o Papa, vai. Ó, quer ver? Tava impossível. Fabiola Riper, nessa entrevista com o Riquinho e com a Ju, ela falou que ia postar essa fofoca. E postou, quer ver? É. A gente tem a fofoca aqui, ó. Despedida de Gisele, na coluna da Fabiola Riper. Glória Maria tenta roubar lugar. Paula Fernandes quase é barrada. Eliana é blasé e assusta com o rosto plastificado. Gente do céu, ela não se controla. Não é pra ver, na verdade, a roupa, não. É pra ela acabar com as famosas. Não, e antecipou, né, pra gente. Porque ela falou mesmo que tinha um furo e deu pra gente. Mas eu achei que a Eliana tava linda. Eu não achei ela blasé com o rosto plastificado. Eu já tinha me soliando uma vez de perto e vi ontem pela segunda vez. Eu achei ela bem bonita. Eu achei ela bem bonita. Eu não achei o rosto plastificado, não. Olha lá. Bom, e vou te dizer uma coisa. Eu vi bem de pertinho faz pouco tempo. Eu acho que é botonco. Né? Não é plástica. É. Mas vou te falar uma coisa. Naquela festa de comemoração dos 10 anos, do Todo Seu com o Rony, ela tava no palco e tava mais alta assim. E a gente não tem o que fazer, a gente vai medindo dos pés até a cabeça, né? A bichinha tá linda. Eu bem que procurei um defeito ali, mas eu não achei. Ela virou o bumbum dela, ela todo no lugar, nem caída. Ela é toda sarada. Ela é muito bonita. Ela tem uma barriga linda. Ela posta direto a barriga dela no Insta. Não, muito bem. Queria eu estar plastificada assim, com esse corpo horrível que ela tem, né? Não é verdade? Porque a menina tá maravilhosa. Gatia, só corrigindo que no GC escreveu Renata Meirelles, a editora da Vogue é Donata, tá? Donata Meirelles. Bom, você quer saber tudo sobre moda? Fica sempre antenada no site da Juliana Arisa, julianarisa.com.br. Se você quiser seguir lá nas redes sociais, arroba a Juarisa. Facebook.com.br, julianarisaoficial. Que post que você colocou? Essa semana a coluna é sobre Anfar, se você quiser ler aí todos os looks tem lá, todos os looks comentados. E a gente tá cobrindo São Paulo Fashion Week todos os dias. E os famosos e fashionistas contam pra gente o que eles vestem. É muito legal pra você se inspirar nos looks e ver que as pessoas famosas também usam coisas baratas. O negócio não é usar barato, né? É usar o que combina com o seu corpo, né? Exatamente. As pessoas mesclam marcas, não marcas, fazem coisas na costureira e com marcas baratas, marcas caras. E isso é muito legal e acessível. E acho que a moda tem que ser democrática. Tem mesmo.